E aí ó, só arte, aí Cardinho ó, tamanho que você falou que era o balão, 16, tá gargantando pra caramba hein, tá aumentando demais os balões já hein, terrível você, aí só a arte, a gente encheu o balão aqui ó, foi que nem o chão, deixa só, e aí então, tem que apagar mano, tem que vai, deixa eu ver, que bonitona aí ó, que show Seis horas, cinco horas, vim, soltou lá, ó Onde se muda, que na arte? A gente, né? Os quatro, os quatro É, show, show, show Aí a gente show Marinho, Marinho Marinho Sinto você aqui agora, mano É, o Marinho está ligado já, ó Vai vir aqui ou aqui? Lindo, lindo, lindo Marinho, a gente vai colocar a rede, brother Eu tô segurando a boca Seria beleza? O baguinho está saindo Olha lá, Ricardo Quinze metros, Ricardo Quinze metros Se eu precisar doar sangue É só mandar vir aqui no bairro Pra eu tô segurando Tudo na bundinha Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL